Hoje eu estou em apenas um bloco de Ben 10, porém é apenas um bloco em dupla Com uma amiga minha que nunca nem jogou Minecraft Nesse apenas um bloco tem várias ilhas, onde cada ilha tem um desafio ou um presente E o nosso objetivo final é enfrentar o Vilgax Então seja todos bem-vindos a Minecraft Ben 10 Então bora lá rapaziada, que hoje eu e a Maluzinha estamos em apenas um bloco do Ben 10 E Malu, o nosso objetivo é simplesmente derrotar o Vilgax Você está pronta? Ah, eu estou mais que pronta Cara, então você sabe qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer em um bloco, né? A gente tem que quebrar, né? Eu acho que... Bom, a gente tem que aumentar a ilha, né? Mas, então, vou tentar quebrar aqui o bloco Espero que... É, eu saber que ou eu ou você ia cair, cara Mas não tem problema não Cara, ao invés de você abrir o baú Por que você não quebrou o baú? E por que você me bateu, cara? Desculpa, sem querer Nossa, estou vendo que hoje vai ser um absurdo ser apenas um bloco Aí, Malu, estamos conseguindo quebrar aqui E você está pegando todos os blocos, cara Você que vai aumentar a ilha A gente não consegue ficar um minuto dentro do bloco Você tem noção disso? Por que a gente fica caindo? Cara, porque está pequeno o bloco, né? Agora a gente tem que aumentar, ó Está vendo que você pegou uns blocos? É, isso Vai aumentando Ah, e Malu Só para falar para você, tá? A cada XP que a gente ganhar do Minecraft Vai ser um alien Então não adianta ter um Omnitrix E achar que vai ter tipo um alien X, por exemplo Tá ligado? Ah, sim Então a gente tem que matar os bichos? É, a gente vai ter que ganhar no XP conforme for jogando Eu acho que é uma coisa bem fácil Beleza, então Ó, o bom que eu já estou conseguindo aqui aumentar Tá, e a próxima ilha já está aqui perto O que a gente pode fazer? Eu posso ir lá buscar o primeiro Omnitrix E você vai aumentando a ilha O que você acha? Beleza Então beleza, ó Dropa aí os blocos aí para mim, por favor Você tem mais item, né? Porque eu peguei Mano, eu não peguei nada Você não percebeu que eu não peguei nada Cadê o Balbu? Ah, boa, boa Agora, ó Você vai aumentando aqui a ilha E eu não precisava me dar esse tapa também, né? Beleza, então Maluzinha Você vai aumentando a ilha E eu vou indo lá para a outra ilha Pegar o Omnitrix, pode ser? Tá bom Beleza, então Já estou aqui fazendo a minha ponte Malu, eu não sei se isso daqui vai ser o necessário para chegar, cara Mas eu acho que vai faltar É, faltam blocos Estou pegando um monte de coisa aqui Se você quiser mais, ó Ó, atrapa aí Isso, obrigado, valeu Tá, Malu, estou chegando aqui na primeira ilha E eu já estou vendo que na primeira ilha tem um Omnitrix, cara Olha aqui, ó Tem aqui Eu vou ir aí, deixa eu ver, deixa eu ver Você quer ver o Omnitrix? Mano, eu jurava que você ia cair no bloco Eu jurava Aí, ó, tem um Omnitrix Já dá para a gente pegar o Omnitrix e até colocar ele, ó Que nem eu coloquei Só que tem um problema É, eu não consigo ainda me transformar, ó Se liga, ó Por quê? Cara, porque eu não tenho XP, ó Se liga, ó Se eu tentar me virar, ó Eu simplesmente não consigo Então deixa eu tentar aqui derrotar aqui a ovelha Só para ganhar um XP Mas o problema é se eu derrubar É, o problema é se derrubar esses bichos lá para fora, Malu Aí eu não vou conseguir pegar XP, não Acho que eu vou ter que fazer pelo menos uma espadinha Uh, boa Aí você vai facilitando o meu lado E, ó Conseguiu fazer a espada? Uh, valeu Só que a gente também vai ter que aumentar, Malu, a ilha Porque senão não vai nascer mob, né? É, eu estou fazendo os itens para poder quebrar mais rápido Não, eu acho que eu vou tentar não derrubar essa ovelha Boa E mesmo assim eu não estou com XP Vamos tentar, eu vou te ajudar aqui para a gente ir aumentando a ilha Você consegue dropar os blocos? Faz assim, ó Para ir mais rápido, ó Você coloca os blocos no baú Coloca o baú no chão e coloca os blocos no baú Que é o que eu consegui ir pegando Beleza Fazendo o machadinho aqui É toda bonitinha, né? Toda calminha Fazendo o machadinho E nada de colocar os blocos no baú, né? É, aí, valeu Tá, agora eu consigo aqui aumentar a nossa ilha Ao invés de eu colocar bloco normal, ó, Malu Eu vou colocar slab Que é desse jeito aqui, ó Se liga Vai virar três vezes mais Aham Aí dá para a gente aumentar aqui a ilha E como você está vendo, ó É só aumentar um pouquinho da ilha que já vem Não, você me deu Tá, você consegue Eu confio Eu confio Eu confio Eu vou roubar o XP Ai, nossa Você tampou, velha Não, foi você Foi você que bateu Bom, galera Então agora a gente tem um objetivo a ser concluído Até porque eu já tenho o Omnitrix E eu não consigo usar nenhum alien Então eu e a Malu Temos a missão de conseguir um de XP Para eu ir atrás de mais um Omnitrix Nasceu um Enderman Nasceu um Enderman Malu, consegui um de XP, cara Eu preciso pegar um Enderpeel, né? Cara, eu acho que não vai adiantar muito, não A gente... Não, porque você olhou para ele Beleza, então Tá, mas agora que eu consegui um de XP Se liga no que eu posso fazer, Maluzinha Eu posso vir aqui, ó Me transformar E... Bom, Malu, a gente teve um erro técnico, cara Eu não consigo enxergar nada Sabe o que isso quer dizer? Que a gente vai ter que mudar o mod de Ben 10, cara Meu Deus do céu Ah, é fácil Bom, galera Mudamos aqui de mod E o meu Omnitrix Continua o mesmo Que no caso É o Omnitrix definitivo E aqui eu já tenho o primeiro mob Que, meu Deus Malu, deu errado agora Meu primeiro mob, cara É o Shock Squad E ele não voa Ou seja Eu não consigo ir para outra ilha Ver se tem um Omnitrix Para você ou não Ah Então a gente vai ter que... Como? De... Cara, não é um problema tão difícil O que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui bloco E tentar ir para outra ilha Pelo bloco mesmo Aí talvez Lá possa ter um Omnitrix para ti Ó, e também está nascendo muito mob, Maluzinha Então a gente vai conseguir Pegar XP É, só que eles estão me atrapalhando também Ah, vai derrotando eles aí com espada, ó Estou fazendo até aqui de escadinha Para você conseguir subir depois, tá? Ah, consegui mais XP Uhul Malu, já estou quase chegando aqui na segunda ilha E pelo que eu estou vendo Eu não sei se tem alguma... Ah, tem um baú, cara Tem um baú na outra ilha Baú, cadê? Ó, talvez tenha alguma coisa aqui, ó Estou subindo aqui Eu só não sei se eu vou ter bloco suficiente É, eu não vou ter bloco suficiente, Maluz Você vai ter que trazer mais bloco Coloca aí, coloca aí Opa, valeu Malu, estamos chegando E eu vou até deixar as honras de deixar você abrir esse baú, cara Ah Aí, vê se você já consegue pular Cara, eu acho que não dá para pular Pula, tenta, tenta Tenta, tenta Vai, vai Beleza, eu vou pegar mais bloco aqui Para fazer você chegar lá Aí, Maluzinha Coloquei aqui bloco Você consegue chegar, mano Pode fazer as honras de abrir esse baú O que tem aí? O que tem aí? Olha isso aqui Tinha uma flor? Coloca, coloca para eu ver Ah, esse daí é o Omnitrix do Ben 10 mil, Malu É só fusão Pode, pode colocar Olha isso Tá, poxa Olha que linda que eu fiquei com esses meus braceletes aqui Ficou da hora Eu tenho um Omnitrix e você tem dois, mano Seu Omnitrix é mais forte que o meu, Malu Ai, que tudo Agora eu posso me transformar em alguma coisa? Você tem um de XP? Eu tenho um, só um Então você consegue virar o primeiro alien, ó Clica com o botão direito e vai aparecer os aliens Aí você pode escolher o primeiro Aê, que isso? É o gosma cornomossauro Cara Uau Eu acho que a gente já está ficando forte, Malu O que você acha da gente ir lá na ilha do Kevin 11? Meu Deus, eu tenho muita vida Você tem muita vida? Muita, 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 muita Você está com uma fusão, só que tem um mini problema Ali na frente, Maluzinha Você lembra que tinha o Kevin 11? Lembro Então, não tem mais Kevin 11 Ali tem outro bicho bem feio Eu acho que... O que é que esse bichão grande lá? Eu não sei, mas você quer ir lá falar com ele para descobrir? Vamos Tá, ó Eu estou fazendo a ponte Mano, olha esse jeito de fazer ponte Você nunca viu alguém fazer ponte assim Se liga, ó Deixa eu ver Você não está merecendo, mas, né Por que eu não estou merecendo? Porque você não conseguiu completar a ponte Ih, ué, não tem mais bloco? E você não... Você não pegou os blocos, cara Cadê? Você não pegou o bloco E eu acho que... Eu acho que eu quebrei o bloco errado Mano, talvez, mas você não... Eita Será que acabou os blocos? Cara, se acabou os blocos Sabe o que isso quer dizer, Malu? Que a gente está acabando o nosso tempo Então a gente vai ter que chegar até lá Para ver o que vai acontecer Mas você não tem mais bloco aí, não? Para colocar no baú e eu ir lá? Tem, mas a gente tem muito pouquinho bloco agora Coloca aqui, deixa eu ver Ah, esse daqui é bastante... O resto é tudo batata Nossa Não, dá para a gente fazer uma árvore Isso, boa Que menino inteligente Estou puxando aqui a ponte Beleza, eu estou tentando plantar Para ver se quer essa alguma coisa Ô, Malu, acho que já dá para pular Pula lá para ver Beleza, aí, consegui Pulei e agora vamos ver Esse bicho feio É, mano, esse bicho é bem feio E ele não tem cara de ser bonzinho Posso bater nele? Não, não bate nele, não Vamos ver o que ele quer Crianças insolentes Por que vocês estão com o poder do Omnitrix? Tudo bem que o Tennyson, desde muito novo, já usava esse poder E por isso que metade do universo não gostava dele Como o Tennyson não está aqui Eu acho que vocês servem Chegou a hora de eu pegar o poder dos Omnitrix mais poderosos do mundo Nossa, Malu, a gente foi teleportado, cara Você viu isso? Eu vi Mano, e pelo que eu entendi Esse bichão aqui quer acabar com nós Então acho que chegou a hora de virar herói e heroína Vamos Vai, se transforma aí Boa, me transformei Uh, e agora vamos para a porrada Vamos, Malu, vamos, Malu Bate nele, bate nele Vamos, Malu Tá Nossa, ele é muito forte, Malu Me ajuda Calma Beleza, Malu, vou tentar dar um tapa aqui nele Boa Isso, você está soltando ataque Boa Eu vou tentar soltar meu ataque também Caraca Ai, que bicho forte Calma, calma, Malu Ele é forte Mano, você consegue dar um tapa nele? Eu acho que o seu boneco é forte Vai lá, vai lá Ai, boa Cuidado, cuidado Cuidado você não perder Nossa, que isso Boa, Malu, a gente está conseguindo encurralar ele Vai, Malu Estou atacando Boa, Malu Conseguimos derrotar ele, cara Nossa, Malu A gente conseguiu derrotar ele, cara E eu ganhei 19 de XP Quanto você ganhou? Eu ganhei 19 Olha que duplinha, hein Nossa, então isso quer dizer, Malu Que a gente consegue virar mais 19 aliens Então, tipo, a gente pode pegar aqui um alien que voa Você quer comida? Cara Estou com um pouco de fome Eu aceito Opa, valeu Estava precisando de comida mesmo, cara Só tenho carne cru Mas então, Malu Agora que a gente já liberou mais aliens Sabe o que eu vou fazer? Eu vou virar um alien que voa Que no caso é o Fogo Fato Eu vou tentar também, né? Beleza, então Enquanto você vai se transformando Eu estou voltando voando aqui com o Fogo Fato Para a nossa ilha inicial Malu, agora que a gente já tem um alien que voa Tudo fica mais fácil Porém, tem um mini problema O que? O Vilgak simplesmente sumiu da ilha final, cara Então, será que a gente vai enfrentar no final Para salvar o mundo? Meu Deus E agora? Eu não sei O que será? Não sei Mas cita voltar para cá Que eu estou pegando o bloco Para a gente ir para a ilha final, beleza? Tá bom Fica normal Deixa eu ver Nossa, cara Por que você fez isso? Sério, velho Ô, Malu Enquanto você vai pegando madeira Eu também tenho aqui 36 madeiras Eu vou tentar puxar para a ilha final, beleza? Beleza Se faltar aí Eu pego mais para você Fechou Malu Eu acho que esses blocos não vai dar não Eu só tenho 7 Você já tem bastante aí? É, eu posso fazer com esses negocinhos aí Esses legais Cara, pode ser Mas o normal também já dá Até porque a gente está bem próximo dali Eu acho que eu estou vendo só um negocinho aqui, cara Mas será que eu vi o Vilgax ali? Cara, eu acho que eu vi o Vilgax ali Mas beleza, Malu Estou fazendo aqui a ponte final Mas eu tenho quase certeza que eu vi o Vilgax Nossa, eu acho que eu não estou preparado psicologicamente para enfrentar o Vilgax não, mano Beleza? Estou fazendo aí então para ver se é de verdade Chegamos aqui Ih, cadê o Vilgax? Não, o Vilgax não está aqui não Vixe, Malu Você viu quem tem cara? É o Vilgax anão Ai, que coisa feia O que a gente vai fazer agora? Mano, ele não pode fazer nada com nós Ele está anãozinho Ih, Vilgax Qual foi a... Ih, ele tem o Omnitrix, mano Eu já peguei o Omnitrix agora a falta de vocês Nossa, Malu Já se transforma Já se transforma Ele não vai pegar, não Se transforma num alien forte Se transforma num alien forte Beleza, se transformou já Tá, eu vou escolher um aqui também, Malu Que vai ser muito forte Calma Esse cara está achando que vai pegar meu Omnitrix Blocks Virei o Blocks Eu acho que o Blocks tem muita resistência Dá para a gente lutar contra ele Toma Nossa, Malu Você fez eu entrar na fusão também? Você fez todo mundo entrar na fusão Tá Que isso? Bate nele, bate nele Cara, ele é o que está com o Bloco na mão Eu também estou com o Bloco na mão, né? Eu sou isso Calma Deixa eu tentar virar o Blocks de novo Nossa, ele virou de novo aqui Que isso? Ele virou o Supremo, Malu Toma cuidado Calma Tá, ele está forte Ainda bem que você me emprestou o seu poder, Malu Beleza, eu vou tentar acabar com ele Malu, ele virou de novo o outro Ó, eu já sei quem é ele Ele é esse daqui que eu estou batendo Você sabe quem é também? Estou vendo também Tá Boa, Malu Conseguimos derrotar ele Caraca Só que eu tenho um mini problema Se destransforma aí Mano, que coisa suja, Malu Você consegue se destransformar E eu não, mano Você me transformou num monstro agora, cara É sério, velho É sério E agora? O que eu faço? É agora Agora eu não sei Mas, rapaziada Esse foi o nosso Apenas um Bloco de Ben 10 E se a galera curtiu O que tem que fazer, Malu? Deixar se inscrever E deixar o like E deixar seu like É isso aí, rapaziada E deixar seu like